Mequinha, pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de um Angolano na Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras, vivendo aqui na Rússia, Moscou. Nesse atual momento nos encontramos na famosa Universidade de Amizade dos Povos, dito em russo, Rassiyski Universitet Drushb Narodov, como podem ver aqui atrás. Bem, como muito solicitado, muitas pessoas assistiram o vídeo passado, em que mostramos a chegada dos novos estudantes angolanos aqui na Rússia e muita gente solicitou um vídeo com eles novamente e perguntar para eles como é que foi ou como tem sido a estadia deles aqui na Rússia. Já passaram três meses desde a chegada dos novos estudantes e hoje decidimos convidar os estudantes angolanos, que já estão aqui na Rússia há três meses, e perguntar para eles como é que tem sido essa estadia deles aqui na Rússia, o que é que tem achado, o que tem gostado, o que não tem gostado, se sofreram racismo, tem gostado das damas, da universidade, né? Tudo isso, vamos perguntar basicamente tudo isso de uma forma bem rapidinha e bem resumida. Bem, como podem ver, já está a nevar, já estamos no inverno aqui na Rússia. Nesse exato momento está a nevar, mas não está fazendo muito frio, como podem ver, estou com o casaco assim um pouquinho aberto, não está fazendo muito frio, mas já está a nevar, e realmente estamos aqui, tem uma vista muito bonita, conforme podem ver, tento mostrar um pouquinho aí no seu caminamento. E aí, então, está praticamente tudo bem branquinho, né? Está tudo bem branquinho. E é isso aí, pessoal, vamos então, nesse caso, chegar a dois estudantes que já estão aqui, alguns deles estão lá dentro da universidade, né? Eles vieram aqui conhecer a Universidade de Amizade dos Povos, eles estão fazendo preparatório na universidade, preparatório em uma outra universidade, mas depois vão vir estudar aqui o primeiro ano da universidade na Rassiški Universiteto de Drozbo-Neurode. Então, isso aí, pessoal, vamos nessa! Para quem não conhece, falo novamente, esse é o meu mestre, duas vezes faixa negra, segundo tanto e judo, vamos chegar lá. Mestre! Como é que a Rússia estava a te receber aqui? Epá! Muito bem! Muito bem! E tens gostado desta dia? Mas, primeiramente, se apresenta para a câmera, para aquelas pessoas que não te conhecem. Para quem não me conhece, eu sou o André Evo, mais conhecido por Mestre Bela, aqui, a partir da Rússia. O escovo é a banda! E faz exatamente quanto tempo que estás aqui na Rússia? Aproximadamente três meses, né? São três meses, mas parece que já está aqui há muito tempo. E, Mestre, como podes ver, já estamos no inverno, já está a nevar, e realmente faz muito frio, talvez já comece a estar aí com a mão, toda dentro do casaco. O frio está bom? Está bom? Não te causou nenhum problema? Não, até o momento, graças a Deus, não tenho sentido nada, e tenho me vestido muito bem, né? Para o zimar, nesse caso. Sim, sim. Para quem não sabe, zimar quer dizer inverno, né? Um curso que o tempo começa a cair, né? E como é que tem sido a aprendizagem da língua russa, a universidade? Encontrou dificuldades? Nós temos dificuldades, todos nós temos, né? Não aprendendo de uma língua, né? Mas, é difícil, mas aprende-se. Aprende-se, já. Não é algo assim, já. Mas aprende-se. Aprende-se. E já aprendeu algumas palavras em russo? Poderia dizer talvez uma ou duas? Só para o pessoal que está aí, né? Assistiu o vídeo. O mestre daqui há três meses, amanhã com essas palavras que ele já sabe em russo, assuma algumas palavrazinhas, simplesmente para sentirmos aí a pronúncia do nosso mestre em russo. Ochenharachopagoda, moidurugoydru. Só para traduzir, ele disse que está um bom tempo, né? Está nevado, está um bom tempo. E disse aí, meu querido amigo em russo, epa, mestre está a aprender, mestre está a aprender. E mestre, poxa, três meses aqui na Rússia. A família então lá em Angola, saudades, tem conversado com a família, como é que tem sido isso? Essa distância? É, pá, saudades, né? Que é uma das dificuldades que muitos estudantes pegam com a confiança nesse percurso. Mas, por causa de um sonho e de alguns objetivos, nós devemos ter a coragem e manter sempre firmes. Saudades todos nós temos, os dois lados, né? Sim. Nós estamos aqui para um fim, então, devemos guardar isso. Mas tem se comunicado com a família lá em Angola? Algumas vezes, né? Não com muita regularidade, né? Vamos ser muito nervoso. E aí, o Alá Rússia, tudo mais, porque também a correria da escola, e mesmo, muita, ya, muita correria. Sim. Aqui o tempo na Rússia passa muito rápido. São, agora são 16 horas, mas já está escuro, tipo, já está escuro esse sete. E, ah, realmente aqui o tempo passa muito rápido que até acabamos não nos dando conta. Mas uma pergunta que não quer se calar, mestres. Quanto ao judo, aqui na Rússia, é pá, estamos aqui há três meses, todos nós sabemos que estás a... Chegaste agora, praticamente, né? Ainda estás a se acomodar aqui. Certo. Ah, já tiveste a oportunidade de treinar, e... É pá, todo mundo lá em Angola, até o pessoal que te... Que se inspira em ti, né? Que você foi mestre para eles, né? Ensinaste. Então, espero resultados, né? Concedentemente, ao judô, né? Que é uma coisa, é uma arte, é uma coisa que você ama, né? Que também te trouxe aqui, e mais em breve falaremos sobre isso. Como é que vai ser o percurso do nosso mestre aqui na judô, aqui na Rússia, né? Concedentemente, ao judô. Mas o mestre tem treinado, tem aquecido um pouquinho, como é que tem sido isso? Explica pra nós. É pá, de momento, eu gostaria de estar honesto. Além daquilo que eu fôs com a... Então, treinar, assim, treinar, ainda não deveria ocultar, né? Mas, acho que daqui a um tempo, muito mais, já vamos começar já a ver aqui o final. Vamos acertar o tempo, a hora, enquadrar tudo isso, acho que vá, 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 vá prosseguir com isso. O judô é uma paixão, e não me imagino ver isso. Sem o juro. Sem o juro, sem o juro. Aproveitar esse momento para vos dizer que eu e o mestre temos uma luta mais cada mestre. Exatamente. Será que vais me bater? Se eu não fui, se eu não tenho isso, nem se duvida, amor. Não se duvida? Não. Vais me empurradar? É pá, pessoal. Só para vos dizer que eu também estou a treinar pra caraças. O mestre também, se for para me bater, vai passar mal. Filho e filme. Não vai ficar, não vai ser fácil. Vai ficar aí. Vai ficar aí. O mestre está a me ameaçar. Mas, mestre, continuando, quais são os pontos positivos e negativos, né? Já três meses, sei que não é muito tempo para poder, talvez, dar um conhecer abrangente sobre a Rússia, mas como é que tem sido, né? Quais são os pontos positivos que você pôr tirar estando aqui na Rússia? O que foi bom? O que você achou que... O que não gostaste? O que você gostou? É pá, em termos positivos, para quem vem de Angola e vem para a Europa, exatamente, aqui tem muitos pontos positivos. E a Rússia, sinceramente, eu já li muito, já li muita história, né? E está mais além daquilo que eu previa. Sinceramente, é um país muito grande e muito organizado também. Então, isso é uma... É algo que nós devemos ver e não somente ficar para nós. Devemos levar isso para mais além que é o nosso país. Tentar organizar, porque é um espelho. Um país... Temos que se espelhar nele. E algum ponto negativo? Alguma coisa aqui na Rússia que não gostaste? Gostaria de partilhar, talvez, com o pessoal lá? É só a questão de... Digamos que... Não digo que é racismo, né? Mas é... É uma forma que eles têm de admirar, né? Certas coisas em nós, né? Temos culturas diferentes. Mas é acerca de... As moças te olham e ficam assim a se cochichar. Mas você consideraria isso como um ponto negativo? Tipo, isso te incomoda... Ah, isso me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco. Me incomoda por... Por eu não saber exatamente o que é que eles pensam. O que é que eles estão a falar, se calhar. Então, pois... Me deixa assim meio... Incomodado. Sim, eu entendo exatamente o que eles estão a falar. Eu já passei também por isso. E claro... Sei exatamente do que é que se trata, né? Tem aquela de você te andar e tudo mais. O pessoal te vê. Olha pra você. Começam todos a rir. E você não sabe. Tipo, estão a rir o quê? Caralho! Porra! Filhos das puta! Estão a rir o quê? Tipo... Foda-se! Você não sabe se estão a rir por uma coisa positiva. Tipo... Ela achou você bonito. Falou na minha cadeira. Meu Deus! Olha que negrinho bonito! Olha esses caralhos aí! Tipo, enfim... Já me conheço. Eu gosto muito de ofender. Então é isso aí. Isso, às vezes... Incomoda sim. Então entendo basicamente... Nesse sentido. Entendo sim o mestre. E mestre? É para a última pergunta para o mestre aqui. O mestre já teve a oportunidade. Passaram três meses. Eu sei que não é muito de brincar um pouquinho. Aquelas reboladazinhas. Eu sei que o mestre chegou aqui. O mestre é malandro também, né? O mestre treina, mas o mestre também não tem... Tem que satisfazer um pouquinho. O mestre já conheceu alguém? Conheceu alguma russa? Eu sou talvez uma angolana mesmo aqui na Rússia. É pá... Conheci... Já conheci, né? Algumas meninas e tudo mais. Mas... Ainda estou meio reservado. Ainda estou meio reservado. Acho que o mestre ainda está a se focar aqui nos estudos, né? Na aprendizagem da língua russa. Por enquanto. Por enquanto. Eu vou ficar mesmo maluco. Eu vou ficar maluco. Vai chegar tudo isso no canal. Vai chegar tudo isso no canal. Então é isso aí pessoal. Aqui foi a conversa com o nosso mestre, né? André Ebo. Mais conhecido por mestre Bela, né? Esse nome veio devido àquela música aí. Foi o mestre Rossani, né? Foi o meu treinador. Aproveita, manda um rala para ele. Talvez ele vá assistir. Mestre Rossani de Souza Neto. Meu pai. De raiz mesmo. Mestre Rossani. Também foi meu mestre. Foi muito bom. Foi quem me aprevidou com este nome, né? Não sei o que ele pensou no momento, mas foi em direção. Por causa também desta música mesmo. Bela. Não faz isso. Acho que eu já estava fazendo muita... É muita maravilha aí. O Bela disse. Não faz isso. Colou o nome. Colou. Não faz isso Bela. Então rala aí. Um abraço. O mestre Rossani aí em Angola. Estamos aqui. Estamos juntos. Mestre. Então é isso aí pessoal. Foi mais aqui um vídeo com o nosso mestre Bela. Agora vamos falar com outros estudantes que também estão aqui. Só temos que saber onde é que eles estão. Vamos ligar para eles. E nesse caso. Também termos aqui o relato deles. Sobre o que eles acham. Aqui da Rússia. Estamos já aqui na curso há 3 meses. Então é isso aí pessoal. Vamos ver com eles. Muito mestre. Muito obrigado. Valeu Bue. Tchau tchau. Tchau tchau então. Vamos lá.